Ele está aqui Sozinha em um caminho escuro Na eterna solidão Perdido, sem rumo Sem nenhuma explicação Não tinha mais nada o que fazer Se não lhe entregar Em um abismo eterno O mar de me encantou Quando ouviu a voz de Deus Ele me disse assim Meu filho Segura minha mão Você não está mais sozinho Sou o Deus da salvação Pela cruz Volteu em seu lugar Estou aqui Eu sou Jesus Vim para te salvar Oh, meu Deus da salvação Eu sou o Deus da salvação Eu sou Jesus A verdade e a vida Ninguém é o pai Se não for Se não for Por mim Eu sou Jesus Morri naquela cruz Morri na cruz Em seu lugar Estou aqui Eu sou Jesus Vim para te salvar Vim para te salvar Vim para te salvar Vim para te salvar Eu sou Jesus Vim para te salvar 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 Vim para te salvar